Oi gente, hoje eu vou gravar um áudio para vocês sobre uma marca, um documentário que está tendo na Netflix Sobre uma marca que se chama Abercrombie & Fix Acho que eu pronunciei certo, eu não sou muito boa em inglês, gente Eu sou a rainha do espanhol, se fosse uma marca em espanhol Tipo Carolina Herrera, alguma coisa assim Eu falaria maravilhosamente bem, até de olhos fechados Mas uma marca em inglês, eu também não cheguei a consumir essa marca Era pobrinha, não tinha condições E nem poderia entrar lá Não sei se vocês já viram, eu não sei se eu já falei em algum áudio aqui Mas eu não sou de frequentar esses lugares, tipo shopping Eu evito, porque eu sei que eu não sou o público alvo desses locais Eu não me sinto bem tratada lá, então eu evito ir Mas eu respeito quem monta esse tipo de alegoria, esse tipo de loja É a mesma coisa que uma pessoa que monta uma loja plus size A loja é feita para pessoas gordinhas Então, lá na loja de manequins são gordinhas Se uma pessoa magra entrar lá e se dissesse Eu quero que a partir de hoje essa marca plus size passe uma roupa para mim Sendo que nada foi criado para aquela pessoa E ela vai chegar lá e falar Vocês são magrofóbicos Eu estou criando aqui, nunca ouvi falar isso Mas digamos que ela chegue lá e fale E comece a pedir, reclamar na rede social Que ela entrou lá na marca Só tinha vendedores gordinhos e ela queria entrar Foi isso que aconteceu com essa marca Abercrombie A marca foi voltada para pessoas magras Pessoas universitárias E de certa forma universitários brancos Porque nos Estados Unidos é bem separado mesmo essa coisa Mas é um padrão É um padrão, né gente Ele queria pegar tipo o Mauricinho A Patricinha Entendeu? Não que uma pessoa negra que entrasse lá não poderia comprar Com certeza compraria Eu acho até que lá nos Estados Unidos é mais fácil Por mais que a loja seja assim Programada totalmente com vendedores de brancos Tudo e as roupas para pessoas magrinhas e tal Mas digamos que uma pessoa negra entre Ela compra Eu acredito que sim Diferente do Brasil Aqui sim Aqui sim Se uma pessoa negra for tentar entrar numa loja Que é voltada para brancos Ela é maltratada Ela é convidada a sair Ela é convidada a sair Mas não é uma coisa totalmente descarada Eles falam assim Eles te apresentam a roupa mais cara que tem lá Tipo Ah eu vim aqui comprar Ou a roupa mais suja Ou que está mais esbandalhado Que está mais feio Ou eles te pegam E te levam O vendedor te leva na parte mais cara da loja Para perguntar Eu queria comprar alguma coisa aqui Eles te levam mais caro Tipo para te espantar de lá Entendeu Aqui no Brasil Nos Estados Unidos não Essa marca ela tinha um preço razoavelmente acessível Essa Abercrome E o marketing dela era voltado assim Botavam os rapazes sem camisa Os rapazes lindos Maravilhosos Sem camisa Tinha as moças também Todo mundo assim Muito assim top less Os rapazes sem camisa Eles se exponham sem camisa Para mostrar o tipo de corpo Que eles tinham E eu acho que também tem a ver com o fato deles Quererem ser uma marca para estudantes esportivos Por que? Esportistas Porque nos Estados Unidos tem muito essa coisa de estudantes Que entram na universidade sem pagar Por serem atletas Então tem essa coisa dos atletas Como sendo os bombombões do colégio Eles têm muita popularidade Vocês não tem noção Da popularidade de um atleta Independentemente de cor De raça Qualquer coisa E os atletas Em sua maioria São magros São magros Eles podem ter músculos sim Mas são magros Em sua maioria E essa marca Era voltada para isso E o que aconteceu? O fim dessa marca Se decretou A partir do momento Dois erros que eu achei Um Estava explícito Que a marca era para esse público E infelizmente O dono acabou Eu digo dono Mas ele era o maior acionista Começou a dar entrevistas Eu acho que a pior coisa Que uma pessoa faz É dar entrevista Se você Isso não é meu conhecimento de marketing Eu sou formada nisso Gente A minha dica Para qualquer artista É não dar entrevista Não fale Tente falar o mínimo Na sua rede social Sobre assuntos Política Coisas de dentro Da sua loja Coisas de dentro Do seu trabalho Não fale Não se exponha Tente falar o mínimo possível Se você tivesse Com aquela vontade De falar Cria uma conta fake E fala Entendeu? Mas no caso dele O problema foi esse E outra coisa Começaram a vazar Documentos de dentro Da loja Próprios funcionários Começaram a fazer Com que Os critérios dele Ele estava no direito dele De só querer contratar Aquelas pessoas Modelos Magrinhas Bonitinhas E tal Mas aí Começaram a sair Os livros Que ele tinha lá Que eram de regras Da loja Começaram a ser expostos Para o público Começaram a ver Que estava lá Que só poderia ser Que só poderia ser Pessoas magras Que não poderia ter dreads Ele não falava assim Que não poderia ter negros Ele não queria dreads Porque o dreads Gente Ele é Querendo ou não Eu sei que muitas pessoas Podem ficar chateadas Ele é uma coisa voltada Para o reggae Às vezes por hippie E às vezes Ser branco Ser branco Negro Se você usar dreads Você vai sentir Uma diferença muito grande No tratamento Que você vai levar Então ele não queria Ninguém com dreads Lá Ele também queria Por mais que ele fosse Um cara gay Esse acionista Ele não queria Que as roupas E os funcionários Tivessem uma pegada Muito gay Entendeu? As roupas Para que não chegassem Num público Na verdade Ele tinha um público Que estava na cabeça dele Para a marca dele Errado Não era Gente Por mais que falem Exclusão É isso que eu discordo Do documentário Por mais que falem Exclusão Mas eu acho assim O fato da pessoa Delimitar Tipo Eu não quero vender Para todo mundo Eu quero vender Para esse público Aqui E uma coisa Que eu gostei dele Assim É que ele não escondeu De ninguém Ele fez isso Sem ser na palhaçada Que é aqui no Brasil Que as pessoas Falam Ai eu aceito todo mundo Eu estou vendo Marcas aqui do Brasil Colocando aquelas Mocinhas gordas Gente com cabelo Lá em cima Gente de todo jeito Nos comerciais Cabelo azul Careca Gente Pessoas idosas No comercial Mas quando você Entra na loja Isso É só uma cortina De fumaça Senta na loja Você vê Que lá dentro Está igual Abercrombie Os funcionários São brancos As roupas Continuam sendo Feitas Para pessoas Magrinhas Então Eu acho Eu acho Que esse Dono O que eu chamo De dono Mas era maior Acionista Ele Ele era legal Ele era uma pessoa Correta Porque ele Sabia o que ele queria E não escondia E o que acontece Hoje em dia As pessoas escondem Essa realidade Elas camuflam Fazem esses comerciais Com essas pessoas Gordinhas Com Pessoas Chamadas especiais Hoje em dia Mas antigamente Chamávamos Deficientes Fazem os comerciais Com essas pessoas Todas Mas no final Das contas A roupa Continua sendo Fabricada Para aquele público Para aquela elite Para aquele pessoal As pessoas Que fogem Desse padrão Não conseguem Nem entrar no shopping Entendeu Pelo menos Aqui no Brasil A vivência Que eu tenho É essa Não sei Estados Unidos Outro lugar Posso estar Enganada Posso Em outro país Pode ser diferente Mas aqui A visão é essa Até uma moça Que se candidatava A trabalhar na loja Que chama Hijab Com aquele lenço De muçulmana E processou eles Ela até ganhou Mas eu achei isso Uma palhaçada Gente Se eu sei Que um lugar Não é pra mim Que a pessoa Criou aquilo Pensando num outro público Por que que eu Vou exigir Processar Alguém Que quer fazer Daquele jeito Seria o mesmo Que eu entrar Numa loja Plus size E exigir Que me vendessem roupa Eu estou magra Já tive gordinha Mas digamos que eu Agora Com esse corpo Que estou Chegasse numa loja Plus size E falasse assim Ah não Entrei aqui na loja Não tem roupa Pra mim Eu quero uma roupa Pra mim A loja é plus size A loja é pra aquele público Aí eu vou chegar lá Vou processar o dono Porque não tem Nenhuma vendedora Magra Dentro da loja Plus size É isso que as pessoas Têm que entender Tanto que nenhum Tirando esse Processo aí Da menina muçulmana Que eu também Achei errado Eu penso assim O dono de uma loja Alguém que quer Montar alguma coisa Ele tem o direito De pensar num público só Ele não tem que Abranger todo mundo E tem o direito De contratar Quem ele quer Infelizmente Eu acho triste É Mas nem tudo Entrou essa coisa Da inclusão E tal Dos mimizinhos Tá ficando longo O áudio Não sei se eu vou Dividir em dois Acho que eu vou Dividir em dois Eu vou dividir em dois Gente Eu vou aqui Encerrar ele E vou fazer o próximo Tá Um beijo para todo mundo E tchau